Olá, Júnior Moraes aqui para falar de expansão. Sim, você pode ampliar suas possibilidades sonoras no SPD-SX Roland adicionando pads e triggers externos. Vamos ver como. É muito simples conectar e configurar pads externos no SPD-SX. Existe uma grande variedade de pads que você vai usar, como os pads com mesh head, essa pele que simula uma pele real, como os BT-1, que são pads em barra, que você pode usar nos aros, nos tambores, ou em suporte de Colbel. Você, para isso, precisa apenas acessar as entradas traseiras para o SPD-SX. As entradas são conjugadas, você pode ligar até quatro pads. Isso quer dizer que a entrada 1 e 2 é apenas uma única conexão, a entrada 3 e 4, uma outra conexão. Para isso, você tem que usar o cabo certo para o pad certo. Se você vai usar um pad que são duas zonas, como pele e aro, por exemplo, tem um som na pele, um som diferente no aro, você precisa desse cabo aqui, que é um cabo P10 estéreo nas duas pontas. Agora, se você quiser usar dois pads separados, você pode usar um cabo que muitos chamam de Y, que é esse cabo que, numa ponta, ele é um P10 estéreo, e na outra ponta, dois P10 mono. Para isso, você escolhe uma entrada. Eu pluguei um PDX-6, que é pele e aro, na entrada 1 e 2. Para a gente configurar, é muito simples. A gente vai a Setup, Triggering, e aqui, eu vou dizer para esse PDX-6 se ele é, se eles são, eu estou utilizando dois triggers, ou apenas um, pele e aro. E vou dizer o modelo que eu estou usando. Como eu disse, PDX-6. E ele já está, basicamente, configurado. Para a gente entender melhor, quando eu toco na pele, eu tenho identificação visual aqui, também aqui na tela, e quando eu toco no aro, Trigger 2, na tela também. Basta você carregar os samples que você quiser, e o seu pad já está funcionando. Ok? Grande abraço, até o próximo vídeo.